E aí gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. Nesse vídeo eu venho aqui fazer uma análise do edital do Detran de São Paulo com vocês. Mas antes da gente começar, entre aqui na nossa lista VIP do concurso do Detran de São Paulo que você vai receber conteúdos exclusivos e também vai receber a pré-venda do nosso curso. Então, importantíssimo que você entre aqui para receber esses conteúdos, tudo isso. E também é muito importante que você fique de olho no seu e-mail, na caixa de entrada e na caixa de spam que nós vamos enviar o e-mail para vocês falando sobre todas as dicas, essas coisas, todos os aulões que nós vamos fazer e tudo mais, tá legal? Então, olha só, vamos começar aqui, mas antes eu não posso deixar de mostrar para vocês um caso de sucesso porque esse é o meu combustível, transformar a vida dos meus alunos, pessoas que de repente, como você antes, sofriam na Matemática e após o Método MPP conseguem desenvolver e mudar a história da sua vida com a Matemática. Vamos ver aqui o caso da Verônica, queridíssima. Bem, primeiramente quero agradecer por todo o conhecimento, sabedoria, paciência e disponibilidade dessa dupla que é fera, Renato e Marcão. Pessoas super competentes e comprometidas em ajudar pessoas a conquistarem seus sonhos e mais, fazer o impossível, pelo menos comigo, risos, que é fazer eu gostar da Matemática. Olha só, o impossível está acontecendo aqui, é sério, não sou eu que estou falando, é Verônica. Agradeço imensamente, pois me dei super bem na prova de PAI. É professor adjunto de educação infantil, concurso aqui no Rio de Janeiro. Espero continuar com essa duplinha para próximos concursos da área de educação. Gratidão e parabéns por serem inspirações. Verônica Martins. Verônica, muito obrigado. E essa é a transformação que nós falamos tanto, né? Que é o que nos motiva a realizar o sonho dos nossos alunos e realizar o impossível para eles, né? Porque para a gente é possível, tá legal? Para a gente é muito possível. Nós acreditamos muito no método e ele funciona. Nós sabemos que é possível, basta estarmos juntos. Show de bola? Então vamos lá. Vamos começar. Antes, minhas redes sociais. Meu Instagram, prof.renatooliveira. Minha página é professorprof.renatooliveira, tá? A do Marcão aí, ó. Marcão MPP e Marcão e simbora. Primeira coisa, vamos falar sobre as informações preliminares desse edital. Se você quer baixar o edital todo, basta, baixa, baixar. Eita, baixa, basta, baixar a lista, entrar na lista VIP que você já baixa o edital, tá? E tem o edital na íntegra para você. Vamos lá. Concurso é do Detran de São Paulo, a banca organizadora é a FCC, escolaridade nível médio e superior, número de vagas 400. Os cargos são oficial de trânsito médio e agente de trânsito superior, ok? Remuneração, R$1.863,00, o nível médio, R$4.657,50, superior. As inscrições. As inscrições vão começar dia 5 de abril, daqui a dois dias, tá legal? As inscrições vão começar dia 5 de abril e vão até o dia 6 de maio, basicamente um mês aí de inscrições. Então, tem tempo para você se programar e fazer suas inscrições. A taxa de inscrição, R$45,00 para o nível médio e R$75,00 para o nível superior. E o mais legal, que é... Perdão? A data da prova é 7 de julho de 2019. Isso é muito bom. Por que isso é muito bom? Porque tem um tempo bem legal para a gente, ó, de abril até julho, né? Dá para a gente trabalhar muito bem, tá? Então, vamos lá, essas são as informações principais aí preliminares. Agora, vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre os cargos, as vagas, os salários, né? Vamos ver aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Ó, o de ensino superior é o agente estadual de trânsito. O que é que você precisa, pessoal? Graduação em curso de nível superior e carteira nacional de habilitação, no mínimo, categoria B. Então, não basta ter só o nível superior para esse cargo. Para esse cargo, você precisa também ter a carteira nacional de habilitação da categoria B para cima. A B é de entrada, né? Todo mundo tira ali de carro e fica na B. O vencimento inicial, R$4.657,50. Valor da inscrição, R$75,00. Total de vagas, R$200,00. Ok? O ensino médio, galera, o cargo é oficial estadual de trânsito. O que é que você precisa? Ensino médio completo. Você precisa ter o ensino médio completo apenas. Ou curso técnico profissionalizando de nível equivalente, né? Se você fez um técnico médio, também pode. Tá legal? Vencimento inicial, R$1.863,00. Valor da inscrição, R$45,00. O total de vagas, R$200,00 vagas. Então, R$200,00 para cada um. Uma quantidade de vagas boa mesmo. Então, quem se dedicar vai sair na frente e vai garantir aí o seu emprego público, tá? Vamos lá? Continuando. Observações importantes aqui. Os candidatos classificados que venham a ser contratados ficarão sujeitos... Ó, isso é importante você saber, tá? A critério do Detran de São Paulo. A regime de plantão, fora do horário de expediente, finais de semana ou feriados. Podendo exercer atividades internas e externas e deverão ter disponibilidade para viagens dentro do território do Estado de São Paulo. E, excepcionalmente, fora do Estado. Então, você tem que ficar lá ligado, porque você pode ser chamado lá para o plantão, fora do horário de expediente. Tem até que sair de São Paulo. Mas isso tudo está bem claro no edital. Eu sempre falo para o aluno, leu o edital todo. Aqui a gente vai fazer uma breve análise, falando dos principais pontos, o que você precisa saber. Vamos comentar o conteúdo de matemática e raciocínio lógico. E baixa aqui, entra na lista VIP, que automaticamente seja abaixo o edital e vê tudo. Leia o edital todo. Não será autorizado a transferência de unidade antes de decorrer dos três anos da data de sua admissão. Por exemplo, se você foi para um, escreveu para um local, trabalha no local. Por exemplo, trabalha capital. Você quer mudar para outro só após três anos, salvo por interesse do Detran. Agora, se o Detran acha que você tem que ir para outro lugar, então você vai fazer o quê? Você vai conseguir ir antes dos três anos. Mas o prazo para permuta, para troca, é de três anos. Churibola? Beleza. Simbora lá. Agora, a prova objetiva, pessoal. O que rola na prova objetiva, pessoal? Prova objetiva. Vamos ver primeiro a de agente estadual de trânsito, que é de nível superior. São oito questões de língua portuguesa, três de matemática e raciocínio lógico-matemático, três de informática, três de condicional, três de administrativo, código de trânsito 25, resoluções do Conselho Nacional de Trânsito 15. O peso dessas aqui é um, são os conhecimentos gerais, e os específicos o peso é três. Você vai, literalmente, comer os específicos, é natural. Inclusive, essa é uma boa, é um bom treino para quem está se preparando para a PRF. A galera que está se preparando para a PRF, por mais que o seu foco não seja o Detran São Paulo, é uma boa, porque você vai ter aí 40 questões, né? Então, é uma boa para você treinar, correto? E se passar, gostar, segue o fluxo, correto? Tudo bem? E aí, você depois vai para o seu. Tudo bem? O tempo para fazer a prova, 4 horas e 30 minutos, mas está incluso uma redação que tem peso 2, né? Todo mundo, você vai fazendo o mesmo dia, isso daí daqui a pouco está escrito aqui, a gente vai ver, no mesmo dia, tá? Agora, vamos lá, matemática e raciocínio lógico são três. E te garanto que são três questões que farão a diferença, tá bom? Porque todo mundo, eu tenho certeza, que vai comer aqui, 40 questões, é natural que você faça isso. Tem um total de, vamos lá, 11, 14, 17, 20, 50 questões, 40 questões vai estar ali. Óbvio que você vai comer, mas aqui também tem que tomar atenção, óbvio, em tudo, né? Show de bola? Agora, para o oficial estadual de trânsito, aí já muda um pouquinho, tá? Língua portuguesa são 20 questões, matemática e raciocínio lógico, matemática são cinco, informática são cinco, constitucional são cinco e administrativo são cinco questões. Tem mais, vou falar com vocês que tem a parte específica. Show de bola? Então, atenção aí no português também, 20 questões agora. E, mudando aí, código de trânsito são 20, você tem um total de 20, 30, 40, 60 questões nessa prova, né? E o peso maior, dá o print aí, o seu peso maior, com certeza, é em cima de quem, galera, o seu peso maior? Seu peso maior é em cima do trânsito, né? 12 mais 8, 20, peso 3 e também tem a discursiva, que é a relação com o peso 2. Show de bola? Fala, então, assim, é óbvio, você vai fazer um concurso, cara, não tem essa de você, ah, eu vou deixar matemática pra lá, vou deixar constitucional pra lá, vou deixar informática. Tem que estudar tudo, velho, tem que estudar tudo, é óbvio. A gente vai dar uma atenção maior no trânsito e tudo mais, porque é peso 3 e tudo mais, mas não pode esquecer das outras que vai fazer falta. Diversos alunos elevam a sua nota por conta da matemática, porque muita gente deixa de fora. Se você tá estudando pra concurso, eu acho que você já acompanha isso, tá? Então, vamos lá. As provas objetivas de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos para todos os empregos públicos constarão de questões objetivas de múltipla escolha com 5 alternativas para a questão. Então, vai ser sempre a ABCDA, tá? De caráter habilitatório e classificatório, que é o que tava ali, né? Ele ativa, habilita e classifica. E ver se não, sobre os conteúdos programáticos constantes no anexo 2. Então, baixe o edital aqui embaixo, já entra na lista VIP, que assim você vai ter todas as informações, tá? De acordo com as atribuações básicas dos empregos públicos anexo 1, presente digital. Para todos os empregos públicos, a prova discursiva, a relação, reger-se-á conforme disposto no capítulo 10 desse edital. Então, o capítulo 10 tá mostrando como é que vai ser a prova discursiva, tá bom? Aqui, ó, observações importantes, pessoal. Considerar-se-á, ó que coisa linda, né? Habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6. Igual ou superior a 6. E não zerar em nenhuma das disciplinas. Então, não pode zerar. São, para o primeiro cargo de nível superior são 3, tem que acertar uma de matemático, pelo menos. Tá? Então, assim, é um percentual de 33%, se tu pegar, né? Aproximado. Não zerar em nenhum, 33% da matemática, tá? E não zerar em nenhuma das disciplinas das provas objetivas de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Você tem que ter nota 6, superior, mede igual ou superior a 6, e não zerar. Não pode zerar nada. A prova discursiva redação para todos os empregos públicos será aplicada para todos os candidatos no mesmo dia e horário das provas objetivas de conhecimentos gerais específicos. Ou seja, aquelas 4 horas e 30 ali, para você fazer a prova e múltipla escolha e também a redação. Então, não dá mole, tá legal? Tem que dosar ali o tempo para você simular legal e tal. Então, é muito importante você fazer simulados antes disso. Tudo bem? Choribola? Beleza. Então, simbora. Vamos lá. Ó, será corrigida a prova discursiva redação dos candidatos habilitados e mais bem classificados nas provas objetivas de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos para todos os empregos públicos, na forma do capítulo 9 deste registral. Então, considerados os empates até a última posição de classificação, tem 10 vezes o número de vagas por unidade de atendimento. Então, são 10 vezes, tem a tabela com o número de vagas por unidade de atendimento, baixa aí no material, e aí você multiplica por 10, que a galera que vai estar com a melhor nota que vai ser convocada aí, né? Que vai ser corrigida discursiva. Choribola? Além de todos os candidatos com deficiência, inscritos na forma do capítulo 5 e habilitados na forma do capítulo 9 deste edital. Observando ainda o sistema de pontuação diferenciada na forma do capítulo 6 deste edital. Choribola? Então, tudo bem direcionado para você que está com o edital todo, mas aqui nós pegamos os principais pontos. Agora, vamos lá falar sobre o conteúdo programático. Óbvio que eu vou falar sobre o conteúdo programático de matemática. Conteúdo programático de matemática, eu já antecipo a vocês, que é o mesmo, é aquele conteúdo que a FCC adora. Tá legal? Então, olha aqui, ó, comigo. Vamos trocar uma ideia. Sempre tem a matemática e tem o raciocínio lógico. O raciocínio lógico, a galera fica muito perdida no que cai, mas eu vou falar aqui para vocês. Vem cá, ó. Números inteiros e racionais. Operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação. Expressões numéricas, múltiplos divisores de números naturais, problemas, frações e operações com frações. Isso daqui é matemática, tá? A gente deixou até separadinho. Isso daqui é matemática, ok? Aqui, vale ressaltar as frações, que são certas para aí. Quando ele fala de múltiplos e divisores, óbvio, você tem que saber os múltiplos e divisores, mas vale também você lembrar de MMC e MDC. Tá legal? Ok? É, frações, daí o mais importante é isso. E a outra parte são os problemas, né? Com os números inteiros e tudo mais. Tranquilo? Aqui eu falei dos principais. Agora, isso daqui, galera, vai cair. Números e grandezas proporcionais. Razões e proporções. Divisão em partes proporcionais. FCC cobra direta e inversa. É a banca que mais cobra inversamente, proporcional. Regra de 3, porcentagem e problemas sobre isso. Isso vai cair. Isso assim, gente, isso cai em tudo quanto é prova. Não tem jeito. Basta estar no edital, isso cai. Isso daqui, ó, vou botar até um asterisco para você chamar a atenção. Choribola? Agora, a matemática para por aqui. É o conteúdo programático da FCC. Então, você pode pegar provas anteriores da FCC, dos tribunais, que sempre vem com esse conteúdo. Falei dos tribunais assim porque tem muita coisa, mas tem outros concursos também que você consegue pegar. Está legal? Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Essa parte já é raciocínio lógico. E é um edital que sempre, quando vem, todo mundo fica perdido, né? Porque, por que ele diz? Porque, no final das contas, ele fala, fala e acaba não dizendo nada para você que não conhece. Isso daqui, basicamente, nós podemos resumir aos probleminhas de associações lógicas. Aqueles problemas que, não sei se você já viu, se não, vai ver com a gente. Problemas que falam que cada um tem uma ocupação, aí começa a dar informações entre eles, a gente monta uma tabela. Podemos resumir associações lógicas, verdades e mentiras também, tá? Basicamente, sai por aí. Associações lógicas e os problemas, verdades e mentiras. Falam que alguém falou a verdade, alguém falou mentira, tá legal? Então, dá o teu print aí. Vambora falar mais um pouquinho sobre esse edital. Aí começa aqui, ó. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos e discriminação de elementos. Renato, traduz isso para mim. Eu sei que essa é a sua palavra, né? Aqui, você tem que estudar toda a parte de tabela verdade, tá? Ah, não está escrito. Tá, raciocínio verbal já vem daí, tudo bem? Então, ó, tabela verdade, o que que cai nisso daqui, na real, de raciocínio? Tabela verdade, negações, tá? Equivalências. É isso que cai, equivalências. Vamos ver pra cá, tá? Argumentos. Toda a parte, tudo bem? Argumentos. Aí, nessa parte, cai sequência numérica. Sequência numérica, tá aqui dentro, né? Sequência numérica. Sequência de letras, também tá aqui dentro. Esse é o edital que cai. Sequência de letras. Show de bola. Tem mais, tem calendários, né? Tá dentro de orientação temporal. Os probleminhas de calendários. Ok? Vai anotando aí. Probleminha de calendário. Continuando aqui. Probleminha de calendário. Depois disso, tem também a parte espacial. Vê o norte, o sul, né? Que tá aqui, orientação espacial. Ok? Tem também o princípio da casa dos pombos, que no MPP nós chamamos de teorema do azarado. Também tá aí dentro, tá? É o princípio da casa dos pombos. Então, isso tudo aí tá dentro do raciocínio lógico desses caras. Pombos, né? Pombos, né? Pombos, é assim mesmo? Pombos, então. Enfim. Princípio da casa, princípio das gavetas, né? Gaveta eu sei escrever. O pombo, de repente, tava errado. Princípio das gavetas ou dos pombos. Tá? Dos pombos. Show de bola. Princípio da casa dos pombos, essas coisas todas. Tá legal? Pombo, né? Pombo. Só pra você lembrar. Pongo. Pongo. Show? Essa é a parte que você tem que estudar de matemática. Compreensão do processo lógico, que a partir de um conjunto de hipóteses, conduz de forma válida a conclusões determinadas. Isso aqui é a mesma coisa daquele primeiro de raciocínio lógico que eu te falei. Associações lógicas, verdades e mentiras, assim. Tudo bem? Então, esses são os assuntos que nós temos que estudar. Vale ressaltar aqui que raciocínio lógico, galera, Essa parte de raciocínio lógico que eu fiz questão de falar com vocês. Por quê? Por quê, galera? Muita gente não entende esse edital. Diversos alunos, quando veem esse edital, perguntam assim pra mim. Pô, Renato, mas o que cai nisso? Eu não sei o que cai. Como é que eu vou fazer pra saber o que cai? Não tem problema, galera. Não tem problema. É só você pegar e seguir isso que eu acabei de te falar. Tá legal? Segue isso que eu acabei de falar. Você já sabe. Choribola, princípio da casa dos pomos, né? Show? Tranquilo? Então, galera, olha só. Deixa eu ver aqui. É, sim. Essa foi a nossa análise do edital. Espero ter ajudado vocês aí. Entre na nossa lista VIP pra receber conteúdos exclusivos, tá? Participar da pré-venda do nosso curso que nós vamos estar lançando em breve. Já, já vamos estar lançando, tá? Assim que o edital sair, vamos fazer um aulão e tudo mais. Então, acompanha. Vamos ter aulões, dicas. As dicas já começam amanhã. Já vamos ter dica pro Detran São Paulo. Dá uma olhadinha aí com carinho. E simbora quebrar tudo. Choribola? Então, ó. Pra finalizar, uma mensagem pra você que tá se preparando aí. Vamos lá? Ó. Na vida de um vencedor, não existem problemas, mas sim desafios. Então, galera, eu quero saber se você tem o pensamento de vencedor, né? Problema, quase não sai. Quero saber se você tem o problema de... O problema é... Tem o pensamento de vencedor, pô. Tem o pensamento de vencedor? Por quê? O vencedor, galera, não tem problema, e sim desafio. Se acontecer alguma coisa, você tem que encarar aquilo como um desafio. Pô, Renato, matemática, raciocínio, na minha vida é um problema. Não é um problema, é um desafio. E nós do MPP estamos juntos com você nesse desafio pra quebrar aí o inimigo. Isso não vai acontecer mais. Eu tenho certeza que o método MPP é pra você. Mas, Renato, não é pra mim. Isso não é de Deus. Matemática não é pra mim. Gente, eu afirmo que é pra você por conta da Verônica, que falou que era impossível pra ela, e ela viu que era possível. Por quê? Eu acredito. E você também acredita? Então, vai dar certo. Show de bola? Beleza, então, galera, muito obrigado a todos. Até a próxima dica. Acompanha aí e entra na lista VIP. Não esquece disso pra você participar da nossa maratona aí pro Detran São Paulo, vamos dizer assim. Maratona por quê? Agora nós estaremos juntos até lá. Show de bola? Valeu, gente. Um beijo. Até a próxima. E até a próxima. Tchau. E aí E aí